Fala galera mais um vídeo nesse vídeo vou mostrar você como você testar né basicamente aqui seu trafo de micro-ondas isso aqui é um trafo de micro-ondas bem antigo daqueles bem grandão mesmo 21 mil volts primeiramente você vai ter que ter um alicate amperímetro né ou uma lâmpada em série dessas aqui que eu tenho um vídeo que eu mostro ela aqui como é que você faz né é uma lâmpada você pode ligar direto na tomada e ela tá em série quando você fechar o o circuito aqui ela acende né mas se você tem um alicate então vamos lá para o alicate primeiro você vai ter que colocar o alicate na escala de teste de diodo né o teste de continuidade aquele teste que faz o bipzinho né colocou fez o bip você vai vir e vai testar as duas entradas né duas entradas de tensão que aqui embaixo ela tem que dar boa vamos ver lá a beleza as duas entradas tá boa tem que dar curta agora não pode dar para a carcaça né vamos riscar aqui não deu nada nenhuma nem outra agora beleza vamos testar as outras espiras do outro lado a saída do trafo tem esse aqui com esse aqui que ele tem que dar né beleza deu e nenhuma dessa aqui pode dar para a carcaça se der e é porque ele tá em curto você dá uma riscada assim aqui sempre tem um vernizinho tá pessoal que isola ele tá dando uma bicadinha aqui para poder saber não deu nada beleza agora vou testar esse outro terceiro aqui da saída para ver e esse aqui tá dando pessoal que ele tá tendo uma fugazinha aqui ó ó tá vendo não poderia dar nada então isso aqui quer dizer que esse trafo está com defeito tá nenhuma das saídas aqui pode dar fazer um teste feito com o alicate né agora vamos ver lá com a lâmpada em sério e se opa se vocês aí não tiver condições aí de ter um alicate aí tem uma lâmpada em sério vamos lá mostrar como é que gente testa com a lâmpada em sério essa lâmpada aqui pessoal vai direto na tomada né e quando você você tocar aqui ó deixa eu levantar um pouquinho aqui para você ver quando você tocar aqui e ela vai acender e vai ser a mesma coisa de tá tendo circuito então vou tocar um aqui um aqui deu beleza vou tocar os dois os dois de baixo aqui tem que dar beleza e não pode dar para carcaça não deu agora vamos ver o outro que que deu defeito lá com alicate se com aqui ele dá também pessoal então aqui ó você vê que é uma fuga tão sensível que só alicate mostrou ó com a lâmpada em série não mostra ó você vê que com alicate você vê que aqui ó tem que dar né a lâmpada tá funcionando agora aqui ó teria que dar aqui a lâmpada acender porque no alicate tá dando já a lâmpada em série ó tá vendo no multímetrozinho no alicate no multímetrozinho tá dando ó vou mostrar que agora aqui na lâmpada em série não deu é por isso que é bom então vamos ver se a gente tem uma vez a gente tem a ferramenta mas no alicate tá dando uma fugazinha no multímetro ó ó no multímetro não chega a dar o bip mas tem uma fugazinha de corrente lá e essa fuga é suficiente qualquer fuga para queimar o seu fusível então quando você botar um fusível nesse transformador que você tocar automaticamente vai queimar o seu fusível aí e o defeito vai estar nesse trafo eu espero que você tenha gostado da explicação aí tá pessoal deixa se inscrever no canal para dar aquela força aí curta comente compartilhe Fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo valeu